Essa foi a aposentadoria mais podre da história Mano, eu fiquei só sete dias aposentado Mas vocês vão ter que concordar comigo que Tanto eu como vocês já estavam sentindo falta Já estavam com aquela saudade Não sei Chegou o momento de voltar Eu vi muitos dos comentários de vocês Várias ideias, muita coisa que vocês mandaram no último vídeo Por que não chamar a galera? Era chamar a minha galera aqui e viajar Ir pra um resort de luxo, gostoso E filmar as coisas que acontecem lá Porque uma das coisas que vocês sempre me falam Em todos os comentários A maioria dos comentários é Resende, a gente quer acompanhar mais você Quer acompanhar mais sua vida Quer estar mais junto de você A minha ideia é essa A minha ideia é que vocês se sintam próximos de mim E a gente fica conectadaço Então numa viagem eu acho que dá pra isso acontecer Se chegar no final da viagem E vocês não se sentirem dentro da viagem Vocês não se sentirem que vocês viajaram com a gente Alguma coisa está errada Agora, cadê meu celular? Ah, esqueci de avisar A viagem está acontecendo nesse exato momento Porque o pessoal está lá embaixo já Pelo menos eu acho que o pessoal está lá embaixo Mas tem gente lá, não é, Zéu? Tem Tem? Bom, beleza Vamos ver Vamos ver quem que vai viajar Para o resort Sou o resendão Vamos ver, vamos ver Vamos ver E... Che... Pelo amor de Deus Eu achei que tem umas pessoas melhores Ah, vai te catar, cara Nossa, eu achei que iria estar... Vamos viajar, cara Você fez essa cara, eu falei É bom, o Dario estava fazendo alguma coisa Não, eu falei O que eu fiz, já? Eu estou com a guardinha e a mala, cara Ela já sabe que ela é algum problema O Dario sabe que ela é a pessoa mais inteligente Ah, eu tentei, gente A gente também erra Mas tá O Ian Calvo Vamos embora, filho Vamos embora Gabi também Né? Tá pronta já Tá pronta Camille também Bom, Dario Eu... Você que arrumou as malas? Eu arrumei aqui Tu certinho, quer ver? Eu fiquei tu certinho Vai Desse jeito, ninguém consegue colocar Vocês já sabem pra onde a gente vai? Sim Sabe? Você sabe Eu tô aí na cega, sabe? Nós estamos indo para um resort de luxo Quem vai na Porsche? Eu 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 Não, é Eu Então tá Então vai os moleques Aí as meninas vão em outro lugar Ou seja, nós vamos cantando E a produção ali vai no outro Meninas e meninos de baralho Eu Não, não A galera não tem carteira, mano A galera não tem carteira, mano A galera não tem carteira Eu não tenho A galera vírgula Eu tenho, né? O único problema é o carro Alcanço o pedal às vezes São oito e seis e a gente precisava chegar lá até umas dez e meia Nossa senhora, é mesmo É perto, é longe? É umas três horas daqui Pergunta importante, você vai pagar tudo, né? Cara Porque você vem com essa notícia boa, mas é a notícia Vocês vão pro resort de luxo, lá vem, né? A gente recebe o convite e ele já vem com essa Cara, é óbvio que eu vou pagar Tá achando que eu sou o quê, mano? Vai, bora Estamos nos carros das mulheres Mulheres, mulheres Fala aqui como você se sente Passar três horas dentro de um carro de quatro mulheres Eu tô muito feliz A gente devia ter pegado uma peruca, né? Pra colocar no búmido Transforma ela na Duda Já estamos saindo Mas a gente vai ter que passar no posto pra abastecer E comprar um podcast E abastecer o estômago A viagem, cara, dá cerca de duas horas e cinquenta, três horas Nossa, piloto de fuga ali Olha a cara dele, mano Que cara de tanga, mano Boa sorte, piloto de fuga Dudu foi abastecer o posto e a gente não vai Dudu vai abastecer o posto? Dudu vai abastecer o carro? Vamos no foco Olha o foco, né, Carol? Já quer pegar chocolate, né, Carol? Mas é bom primeiro ponto de queijo Ah, o meu foco é esse aqui, ó, pãozinho Vamos comprar uns quatro por vocês 100 gramas de mortandela Ai, gente, com queijo Tá, mas vamos focar, vamos pegar pão de queijo Esse pão de queijo aqui tem um cara mais gostoso Porque ele tem parmesão em cima Ah, não, eu quero um tradicional, gente Especialista em pão de queijo Ai, eu quero um pouquinho desse aqui também com parmesão Vocês vão se arrepender, o parmesão em cima Eu não quero esse de parmesão, mas ela quer me convencer Eu sei que você vai gostar Opa Cara, alguma coisa pra comer Vocês preferem pão de queijo normal ou pão de queijo com parmesão? Eu quero inventar moda Eu ia fazer uma piada, mas eu não vou fazer Nossa, isso daqui é bom, tá? Isso é bom O que é isso? Pringos de cheddar? Oito e meio da manhã, cara Podia pegar um todinho, ó O paladar é muito bom, né? É muito adulto o nosso paladar Um chocolatinho, alguma coisinha Você pediu já? Cara, logo cedo tomar uma dessa Meu momento vai chegar, cara Não era certo Você tá na... Não, cara, eu tenho vocês Cara, essa viagem pode ser minha oportunidade, né? Não sabemos Por que você tá dando zoom aí, né? Tá, beleza, o que mais? A gente vai pegar Escolha aí, gente, pode escolher Tá pagando, né, Carol? Hã? Ê, ô, gente Carol falou que vai pagar tudo aqui Eu não falei, não! Eu não falei! Caraca, que legal Faz uma pra Deus ver Amiga, fica feio Desculpa, era só uma brincadeira Será que eles acreditaram? Acho que eles acreditaram Vamos pagar o nosso logo Porque senão eles vão querer que eu pague tudo Você fala que você vai viajar de carro Já dá vontade de começar a comprar coisa pra comer O que que tem? De limão? E maracujá? Aí, ó Vale sorte Pra quem não sabe Isso aqui é o novo patrocinador do canal É... Ó... Sabia? É o novo patrocinador do canal Renatão aqui, ó Inclusive, eles estão fazendo um sorteio de meio milhão de reais Mano, os caras, eles fazem os sorteios mais... Obrigado, que agradeço Cabulosos na internet Tendo ideia, eles têm sorteio lá nas redes sociais deles e no site Cara, todos os dias Esses dias eles estavam sorteando lá um milhão de reais, velho Vale sorte o novo patrocinador do canal Em breve eu vou mostrar pra vocês lá no... Nas redes sociais, tudo certinho Tá bom? É isso Ah, é, eu já ia sem pagar R$40,00 e R$40,00 Nem ferrando Uma arruinha só, por favor Um putinho esguendo Vocês querem um sorteio confiável E que, assim, que tenha... O prêmio seja extraordinário, estratosférico, cara Viva a sorte Mano, os caras são brabo Os caras são brabo É, um sorteio mais louco que o outro Sorteio todo dia Deixar pra vocês aqui, ó As redes sociais pra vocês acompanharem Acompanha porque vai ter vídeo meu encolado com ele Então já... Não, imagina Aí é loucura O negócio vai ficar doido, velho Agora estamos prontos pra viajar, né? Sim Eu acho que estamos, né? Bora, 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 bora Estamos saindo de Londrina Não estamos, não Estamos chegando no aeroporto Por que no aeroporto? Agora sim estamos indo, gente Agora sim, a gente já comeu Já estamos abastecidos Graças a Deus Agora ela vai com esse todinho daqui até lá Na boca Não, e sobrou... Sobrou a pontinha já ainda? De vocês? Sobrou o que tá cru Porque o de parmesão foi o que ela escolheu, não foi, galera? O que você está com GPS, hein? Quê? A gente tem um ladinho Cara, a gente... A gente não está com GPS, galeres Tô gravando É isso É, realmente é uma... Caraca, deixa eu falar Três horas até chegar Eu acredito que o Dudu vai fazer em duas horas e meia Duas horas e cinquenta e dois Devagar e sempre É, eu vou devagar e sempre Devagar e sempre Não precisa ter pressa Atenção, águia dois na escuta A gente é águia dois? Eu não tô sabendo Qual é a velocidade média do Dudu até agora? Trinta por hora Trinta por hora Repete Se vocês puderem pedir pra ele dar uma acelerada Pelo menos pra gente chegar antes do anoitecer Era bom Com esse rádio a gente comunica entre três carros Ó, a Águia três alcançou a gente aqui Quase fechou o motoreiro aí Quase fechou, mas tá aqui Então o Águia dois tá lá na... O Águia dois tá muito longe Porque o Águia três estava atrás do Águia dois Águia dois, tudo sob controle Ah, o cara tá falando no rádio da polícia O cara meio que deu uma manhã E ele meio que apontou pra cá com a mão Eles ficaram bem lá pra trás Nossa, que susto E a gente vai fazer agora um vídeo de... Degustação de chocolate Degustação de chocolates diferentes Você inventou de comprar chocolate de limão De limão, ó, de maracujá e de morango Ah, de limão Cara, eu nunca comi de limão Nossa, meu, eu já gosto da minha vida Ai, para, Carol Vamos provar o de maracujá Vamos lá? Maracujá Só pra vocês entenderem agora Como vai funcionar o canal Eu falei que iam ter mudanças Uma das mudanças é isso Vocês mais próximos da gravação Vocês mais conectados aqui com a gente O que a gente vai fazer e tal Nos vídeos e tal Vão ser coisas diferentes Coisas que vocês se sintam ali com a gente Que vão depender da galera também, né? Porque eles vão dizer várias coisas que a gente pode fazer E outra coisa bem legal, mano Agora nós vamos ter vídeo Todos os dias na semana Todos os dias, segunda a sexta Às 11 horas da manhã Vai sair os vídeos Então, cara, já segunda a sexta Você já está indo para a aula Ou você está chegando da aula Já vem no Rezendão e XAMBRAMASH Inclusive o de amanhã Já está ligado que a gente vai fazer amanhã, né? Não, amanhã vai ser loucura O chicote vai estralar Mano, mostra a bunda para aqueles Do Alphan Ah, yeah Espera aí Rapidão Ah, cara É que bunda é algo que é feliz, né? É que bunda é algo que é trancada, né? Porque assim, ela fica trancada sempre Aí Simplesmente Trinta minutos de estrada Trinta minutos Que a gente saiu de Londrina A gente já está dormindo, velho O que você acha que a gente está assustada? Aaaaaah 30 minutos de estrada e já estão dormindo Beautiful girl Sou a Barbie girl Ai, gente É que eu fico animada Eu fico ansiosa E eu não consigo dormir Eu fico ligada, entendeu? Falta uma hora e trinta e seis Para a gente chegar, mano Sabia que era tão longe assim, não Mas se a gente ficar todo mundo junto Na mesma pousada Na mesma casa Mano, a gente tem que Em algum momento Troar as meninas Não, óbvio Tipo, tem É como você falar para mim A gente tem que entrar na piscina É óbvio A gente tem que realmente Pensar em alguma coisa, velho Agora sim, olha Agora trocando de assunto Trocando de De pato pra gança E tomada pro focinho de porco Mano, tá indo duas meninas Três meninas solteiras Uma não dá Porque é ex do nosso amigo Mas assim Tem duas ali Que assim, né? Que, cara Combina Das duas ali Das duas ali Das duas ali Quem que você iria Se você fosse em cima Hoje? Com a intimidade que você tem É Ah, na Gabi, né? Gabi Na Gabi Safadão A gente estava na balada junto, hã? Ele é safado Vocês saíram junto? Eu saí, eu encontrei ela Eu encontrei ela lá, né? Na balada? É É Mas rolou alguma coisa? Só umas trocas E ideia O Gabi Na escuta, H2 Na escuta Eu preciso fazer xixi O Ian também Eu queria fazer xixi Meu Deus Que romântico O que aconteceu Foi que nós saímos Nós três Eu, Carol e o Ian Como bons e velhos amigos Não, eu estava lá Apenas pra fazer Unir o casal Não, ela estava lá Apenas pra provocar E colocar um pouco no parqueiro E aí o Pedro ligou agora Aqui pelo rádio Falando que o Ian Estava contando pra eles Que vocês se encontraram Não é? Ele gostou Ele gostou Bom Eu senti um clima Ai, meu Deus Eu estou achando Que você não quer falar A verdade Pra gente Não Ele quer ir no banheiro junto Quer tocar no cabelo dela Partinho E falar no ovidinho também Mas deixa a gente Que eu vou descobrir Vou descobrir Aí eu conto pra vocês A Gabi está passando mal Acho que ela emocionou Tá passando mal de que Será que ela está querendo Muito mijar Mano, se a Gabi Tiver que c**** no mato Aí, mano Nessa reta aqui Provavelmente vai ter algum posto Ou algum lugar pra você urinar Ou seja lá o que for Nossa Cara, a Gabi está peidando aqui Nossa, ela está crítica Ei, Gabi Vai soltar-lhe o aço, né? Vai É, mas a Camille também foi correndo ali, né? É, vocês estão falando de mim, né? Vocês acham que sou só eu Vai, gente Vocês vão ter experiência 100% agora Cara, banheiros top, né? Nossa, quase Quase desfrenhado ali Cair aqui, não Ele acabou de gravar Cair aqui com a mãozinha Deve ser A água está turbinando aí Cara, eu sei que o cheiro da... Cara, eu sei que o cheiro da... Mas também olha o bolo de cheiro, bicho Olha o lixo Nossa Cheiro de sal, né? Não, cheiro de sal aqui, velho Foi, velho Esse papel está no cheiro de... Recém-rapada Eu estou tentando... Ai, eu vou dizer o mesmo... Que absurdo de cheiro Não, parece que eu estou dentro de uma... Mano, o senhorzinho ali rebentou o bolo, velho Soltou-lhe o aço E relou na celular Não, eu também não preciso de isso Ruta, eu respirei pela boca Agora eu comi bolo Vamos ver a Gabi saindo, velho Eita, arrebentou Realmente atrás de mim, mano Castigou a porcelana? Nem conta o que eu fiz lá dentro O que? Deu uma... Para, meu Ah, ela não pode ouvir barulho Ela tem aquele negócio Nossa, agora ela se... Ela tem o goto raso Boa viagem, boa viagem Estamos chegando, hein? Estamos chegando Estamos chegando Ah, o Eliseu tem a crise dele Deixa ele, deixa ele Espera aí, Eliseu Faz um take do carro saindo Ele pegando ela pela depois Falou, seu trouxa Sorte sua Eu parei pra ver essa lojinha aqui A gente vai comprar uma bacia Olá, tudo bem? Que susto Tudo bem? Gente, vou ter que tirar a foto do livro pra minha filha morrer Vamos tirar, vamos tirar Cara, estamos em todos os lugares Ah, Elisa 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 Um beijão, Elisa Aí, Elisa, olha quem está aqui, ó Ó, achei a sessão de verão Deu um pouquinho de liberdade pra gente A gente já... Deu liber... Deu a mão Ó, esse daqui já é um negócio que a gente já quer levar Coisa boa Ó, boinha, colete Ana Paula não sabe nadar É? Mas eu tenho você pra me salvar, neném E agora você tem o espaguete Ó, pra Gabi tem que ser esse aqui, né? Porque ela é pequenininha Para! Cara, isso daqui é muito a cara dela É? Ó, a gente vai levar esse colete pra ela Ela não precisa de boia nem de colete Não tem eu Ó, olha só Brinde, é brinde da loja pra nós De repente Ó, deixa comigo que a gente vai levar essa loja Conseguiu um brinde Conseguiu um brinde Da camiseta da Interativa que eu uso aqui Criativa Criativa Errei, 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 errei a pública Oi, ô, vem cá Ih Que eu tô passando rodo Uai, cadê? Ó, safadeza da safadeza Eu senti o clima Eu senti o clima Na minha época tinha outro nome Todo mundo pode brincar e eu não E você tá se doendo por quê, bunda? Vai, gente Ó, vamos, vamos Que a gente tá atrasado o negócio Ó, ó, vem Ó, vem Ó, ó, vem 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 Essa música Que eu me despeço de vocês Puta, isso aqui tá uma porcaria Bom, gente Estamos aqui na paralisação Tamo aqui na paralisação, entendeu? Não vai liberar nunca mais Mas você tá sabendo o que é? Não tô sabendo o que é O pessoal já tá aí vendendo Ó, vem aqui Que aqui tem dinheiro, rapaz Aqui tem dinheiro Já fizemos um congestionamento O que aconteceu ali, meu parceiro? Oi O que aconteceu ali? Arruma na pista Vai demorar muito pra liberar? Uns 15 minutos 15 minutos, ele falou É polícia florestal, velho Arruma na pista Tem mais carro na frente ali? Tem Tem Umas quatro carretas, fi Bitrem, reduzida, marcha lenta e o caramba Batateiro, a tropa toda Verdureiro Finalmente estamos chegando Olha a esquerda, olha a esquerda, rapaz O resort, pra quem tá perguntando aí, mano É o Taiaia Resort aqui de Ribeirão Claro Só eu falar, velho Não vale Vocês tem que ver, meu Vocês vão ver Vocês vão ver No vídeo de amanhã, provavelmente Vocês já vão ver tudo do resort Amanhã, 11 horas da manhã À 11 horas da manhã Vocês tem que tá aqui assistindo 11 horas da manhã Não esquece É isso, lembra Amanhã, 11 horas É, amanhã, 11 horas Segunda, sexta, 11 horas E tem um negócio importante também Que é amanhã, às 11 horas o vídeo, viu Então não perde Ah, é verdade Amanhã, às 11 horas 11 horas da manhã Um quilômetro Olha ali, gente Ali, 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 ali Mano, olha ali Mano, a represa daqui é muito louca É Não, é gigantesca, velho É fenomenal, cara E a água, a água bonita, mano Tipo assim, a água É... Mano Olha, vamos descer até ali pra dar uma olhada, velho Daiaia! Aí, Flamengo! Oh Não sei nem por que que eu parei aqui No meio da estrada, tá ligado? Mas é porque, velho Oi, isso daqui é muito bonito, mano Eu tinha que mostrar pra vocês Meu Jesus, eu tô louco Sabe pra quê? A gente conseguir, não sei que jeito Vai conseguir um barco pra andar aí Nossa, a gente conseguir Não precisa nem ser um barco Mas um jet Andar aí no meio da represa Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Pai um jet que aqui ia ser... Por que a gente parou no meio da estrada? Porque eu queria observar essa beleza aqui Você queria ver a vista A vista! Achei que você ia largar a gente aqui E quem ganhasse, chegasse primeiro A pé Cara, aí podia ser... Se eu dar ideia pra louco... Se eu deixar as celas aqui, aí ia ser bom Não, deixa a Carol Ela que deu a ideia? A gente deixa a Carol E vamos ver quanto tempo ela demora pra chegar Então vai, vamos Vamos Vai na caela! Vai na caela! Escorre! Pega o carro! Sai! 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 Sai!